Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Autodescobrimento, uma busca interior, um livro psicografado por Divaldo Franco, escrito pelo espírito de Joana de Ângeles. Hoje a gente vai falar sobre distonias e suas consequências, o que acontece quando a gente fica mal sintonizado com o nosso corpo, nosso espírito. Bom, quando ocorre a ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo irrompem as enfermidades, as quais expressam a reação que ora se estabelece. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser, que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estas ao corpo físico, com as suas complexidades, através das quais se exterioriza o psiquismo. Um erro de comunicação entre a consciência e o corpo favorece a desorganização molecular, propiciando a instalação das doenças. Em razão da causalidade física, moral ou emocional, o distúrbio surgirá nos equipamentos correspondentes, daí decorrendo os fenômenos perturbadores. A energia vitalizadora que o espírito irradia, preservando a harmonia psicofísica, resulta dos pensamentos e atos a que o mesmo se afervora. A enfermidade de qualquer natureza é uma guerra que se apresenta nas paisagens do ser. Encontrando dissonantes os campos vibratórios que constituem os equipamentos da maquinaria humana, instalam-se as colônias microbianas perniciosas, que passam a predominar no organismo. Os macrófagos, encarregados de defender as outras células em face da deficiência energética, deixam-se destruir e perdem a força que os vitaliza, cedendo espaço aos invasores maléficos. Pergunta-se normalmente, por que o DNA, que é a causa primeira e essencial de todas as combinações no corpo, de um para outro momento, sucumbe, deixando-se aniquilar pelos vírus e outros agentes agressivos, sem dar-se conta, já que sua fatalidade biológica resulta do imperativo psíquico, da energia vital que desenvolveu e mantém a vida em todas as suas formas. Na raiz, portanto, de qualquer enfermidade, encontra-se a distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmônicas, rítmicas, desculpem, rítmicas, para descarregá-las com baixo teor e interrupções que decorrem da incapacidade geradora da fonte de onde procedem. Na mesma ordem estão os conflitos, os transtornos psicológicos, os distúrbios fóbicos e outros da área psiquiátrica. Mesmo quando sua psicogênese se encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, nos socioeconômicos, nos psicossociais e emocionais, as causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Esse feixe de energia pensante, que é o espírito, age e, ao fazê-lo, preserva a capacidade que lhe é peculiar ou perturba, de acordo com o direcionamento das suas manifestações. Exteriorização, desculpem, exteriorizada a ação mental ou física, ondas de energias carregadas de força viajam no rumo que objetiva e conforme a sua qualidade positiva ou negativa, potencializa ou desconecta os núcleos do corpo intermediário, que é o perispírito, resultando em capacidade de saúde ou receptividade a doenças. Para o tentame do reequilíbrio e bem-estar, a interiorização do ser e o pensamento carregado de amor constituem os valores que reparam as engrenagens supersensíveis do modelo organizador biológico, restabelecendo-lhe a harmonia e, no caso psíquico, refazendo os campos nos quais se movimentam os neuropeptídeos e outras células nervosas. Todo conflito procede do ser que pensa, do direcionamento das suas aspirações, das suas atitudes próximas como remotas. Ademais, em se considerando os campos de força e afinidade que existem no universo, o indivíduo se sintoniza também com os equivalentes ao seu teor vibratório, tornando-se hospedeiro de mentes e seres enfermiços que pululam na psicosfera do planeta, já desencarnados, que passam a exaurir-lhe as forças por osmose espiritual, obsessão, assim como pelas correntes mentais que se exteriorizam das demais criaturas em cujo círculo se movimenta. Nunca será demasiado propor-se elevação moral e renovação espiritual do ser humano, autor do próprio destino, considerando-se que, de acordo com aquilo que aspira e faça, proporcionará a si mesmo, hoje ou mais tarde, o resultado da sua escolha. Introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, constituem terapias avançadas com seus efeitos vibracionais positivos, em favor de quem os mantenha, produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.